Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos ao nosso nono episódio de Harvest Moon Back to Nature aqui na Elite Clássicos, meu povo! Como é que vocês estão nesta bela tarde, quase noite de quarta-feira? Espero que estejam todos bem e não se esqueçam, nos outros dias aqui na Elite nós temos gameplays maravilhosos do Edric, do Ranquino, do Chapola, do Owen, enfim, a Elite está recheada de aventuras videogame místicas para vocês porém hoje é dia de fazendim, então continuaremos a nossa Eu, Você, Você e Eu. Bom, eu queria falar duas coisas, na verdade três, agora lembrei que tem mais uma. Bom, primeiro que hoje é dia 21, então para quem assistiu no último episódio sabe que hoje a gente tem que entregar os turnips para o prefeito, tá? O segundo ponto que eu queria falar é que, eu já falei, né, dos programas da televisão, eu esqueci de mostrar o programa de sexta-feira eu vou mostrar depois para vocês, é um tokusatsu, mas eu vou mostrar o de sábado porque o de sábado em breve ele vai mudar, tá? Ué, e eu, como assim? Depois eu explico. Então vamos lá. O programa de sábado, o programa da semana é sempre no botão direcional esquerdo, tá? Os outros botões, eles são programas de todo dia, esse semanal é sempre no direcional esquerdo. Então o nome do programa é Qual é Sua Paixão? Ah, é hora novamente de Qual é Sua Paixão? Eu sou o apresentador, Justa Hasbin, e eu sou o Mako Mitsuta. Então hoje nós vamos começar com a nossa carta. Olá, alguns dias atrás eu encontrei uma água-viva no pet shop. Desde então eu estou apaixonado por águas-vivas. Eu me apaixonei por ela. Ah, isso é de alguém que tem o nome de Namako. Ah, água-viva, hein? A única coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em águas-vivas é que elas dão um choque bem ruim em você. Mas eu acho que elas estão ficando populares. Hum, água-vivas nadando no oceano são uma visão bem bonita de se ver. Ah, é mesmo? E o modo como elas nadam sem nenhum esforço acalma a alma. Ah, eu acho que elas são como um oásis para o coração. Então, os movimentos sem esforço delas é necessitado no mundo de hoje em dia. Bom, vejo vocês semana que vem. Adeus. Então o programa de sábado, ele é muito estranho. É como se fosse o programa que as pessoas leem cartas lá. Porém, ele tem uma história assim por trás. Não é só isso. Eles recebem cartas dos telespectadores e eles leem, né? E dão a opinião. Mas não é só isso. Tem uma historinha por trás desse programa. E se você for acompanhando todas as sextas-feiras da história, você vai ver que vão acontecer várias coisas. Alguém vai se declarar para o apresentador. Vai ter um dia que o apresentador vai embora. Vai ter outro apresentador. É bem engraçado, tá? Só para deixar claro, né? Quem quiser ver esse programa e acompanhar. É bem legal acompanhar. É tipo a novela de segunda-feira, que é bem interessante os episódios. Mesma coisa acontece aqui, tá certo? Bom, hoje nós faremos duas coisas. Opa! O prefeito vai falar da segunda coisa que a gente vai fazer. Amanhã é o festival de culinária que começa às 10 horas da manhã na praça. Certifique-se de ver. Se você trouxer um prato feito em casa, você pode entrar na competição. Então, já vou adiantar. Não, a gente não vai poder participar. É como eu disse no último vídeo, né? Tem várias coisas que no primeiro ano a gente não pode fazer por estar bem limitado, né? A gente não tem uma cozinha ainda. A gente não tem nem os utensílios, né? Nesse jogo funciona assim. Quando você faz o primeiro upgrade pra cozinha, que vai ser a primeira coisa que você vai ganhar quando fizer o upgrade. O que vai acontecer? Você vai ter que comprar utensílios pra usar nessa cozinha. Então, quais são esses utensílios? Um liquidificador, uma panela, frigideira, faca, set de temperos, rolo de macarrão e forno pra fazer biscoito. Só que tem uma coisa. Esses itens, eles são no programa de sábado. Então, quando você fizer o seu primeiro upgrade, o que vai acontecer? No programa de sábado, ele vai ser substituído temporariamente pelo programa Polishop, digamos assim. Tem um apresentador que vem com uma oferta incrível que você não pode perder e é só naquele sábado. E vai vendendo como se fosse a Polishop. Você precisa ligar e solicitar o item por telefone. Ué, Ayu, mas na minha casa não tem telefone. Sim, você vai lá no IN e vai ligar. Vai pagar 10 centavos, digamos assim, pela ligação. Vai fazer esse pagamento antes de ligar. O telefone fica lá no IN, no balcão, perto do Doug, tá? Se você nunca viu, tem um telefone lá. E nós vamos, como eu posso dizer, tentar comprar tudo da Polishop. Basicamente, o nosso objetivo vai ser esse, quando a gente adquirir a cozinha. Por enquanto, nada, né? Por enquanto, nem tem o programa. Ele só fica disponível, o programa na TV, quando você pode comprar as coisas, né? E aí você vai pagar pelo telefone. Olha só, os caras já eram visionários. Você vai pagar pelo telefone o valor, por exemplo. Se for, vamos supor que o item seja 2 mil e ali eu tô com 4 mil e 800. Assim que você desligar a ligação, vai ficar 2 mil 855 na sua conta. Entenderam? Outra coisa que eu queria falar... Eu tenho um saquinho de batata ali pra plantar. Outra coisa que eu queria falar é sobre as sementes. Eu esqueci de um fato muito importante. Eu não sei se vocês já repararam, mas em Harvest Moon existe mel, né? A sua árvore dá mel. Porém, pra árvore dá mel você precisa plantar flores na sua fazenda e eu tinha esquecido. Então aqui, ó, eu plantei as flores já. Eu vou mostrar pra vocês onde foi que eu comprei a semente de flores, porque não é no mercado, tá? É em outro local. Primeiro, vamos tentar entregar as turnips para o Thomas. Vamos ver se ele está em casa. Isso me preocupa de veras, porque geralmente eu pulo essa quest e eu não faço ela, né? Porque eu não tenho paciência com o Thomas. Sendo bem honesta, tá? Acho que ele está em casa. Não, essa é a casa da Ellen. Errei. Nossa, ele está aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Acho que ele tem que estar na casa dele. Vamos ver. Deixa eu dar um save state, gente. Eu realmente, eu estou com medo. Eu estou com medo de não dar certo. Vamos lá. Oi, Thomas. Olá, Pete. Um tempo adorável estamos tendo hoje. Ó, é pra mim. É, realmente não deu certo. Então eu vou ter que dar load. Tive que dar load porque não era realmente aqui o momento, tá? Mas não tem problema nenhum. A gente pode continuar em frente e fazer outras coisas até esperar o Thomas ir pra casa dele, tá? Uma outra coisa que eu lembrei é sobre a Popuri. É, eu lembrei que a Popuri não vai entregar o ovo pra gente até o verão, tá? Vai demorar até o verão pra ela entregar. Então, ah, ele não tá aqui ainda. Ó, então peraí. Vamos por partes. Aqui é o telefone. We have a phone. É só você chegar e apertar de novo. Quando você puder ligar, quando for sábado e estiver passando o programa na TV do item, vem, primeiro você tem que assistir, tá? Isso é muito importante. Você tem que assistir o programa. Depois você vem aqui e fala com o telefone. Aí você vai esperar o vendedor lá oferecer, fazer oferta. Ele vai falar, hoje eu tenho esse liquidificador por R$2.500. Você gostaria de comprá-lo? Aí você coloca sim. Aí vai falar, obrigado. A sua compra chegará na sua casa em três dias. Mas a entrega até que é rápida, pra uma época que não tinha internet, não tinha nada. A entrega era rápida. E eu me pergunto, eu sempre fico me perguntando, da onde vem essas coisas, né? Da onde vem esses itens, né? Mas tudo bem. Ah, ele está aqui, ó. Esse é o Wong. A gente já fez uma quest com ele. Ah, aqui nós temos todas as sementes que você não consegue encontrar no supermercado. Então tem a semente de repolho. De abacaxi. Esses aqui também, gente, eles seguem aquela linha de você só pode plantar na estação específica. Então o repolho é na primavera. O abacaxi é no verão. A pimentão verde é no outono. Pink cat é uma flor que você só planta no verão. Magic red é uma flor que nasce azul e que você só planta no outono. Porém, pode ser que venha uma vermelha e essa vermelha é rara. E toy flower, que são aquelas florzinhas amarelas que tem na primavera, tá? Então você compra uma toy flower. Já comprei. Se você estiver na primavera. Certifique-se de ter dias suficientes, tá? Talvez, ó, como é dia 21... Eu plantei ontem, dia 20. Talvez, eu nem tenho certeza se vai dar. Eu tinha esquecido. Mas você tem que se certificar que vai dar dia suficiente, né? Para você... Ah, já tem a bolsa ali, a bolsa maior. Vou mostrar para vocês. Tem que se certificar que vai ter dias suficientes para a planta crescer, né? Senão você só vai perder dinheiro. Tá? Vou comprar duas dessas, porque também já está acabando a estação. E eu acho que o próximo vídeo, gente, que a gente vier vai ser já de... De... Como que fala? Verão. Aqui, ó. Nossa bolsa. Ah, essa é uma bolsa. Pode segurar... Quer dizer, segurar hold, né? Pode guardar o dobro de coisas que você está guardando agora. Custa 5 mil. Eu não tenho dinheiro para isso. E esse aqui é o sexto. Também é muito importante, mas a gente vai comprar depois. Ah, esqueci um outro detalhe. Eu acho que eu já até comentei isso num vídeo com vocês. Mas vocês estão vendo aqui, ó. As coisas que tem. A gente tem óleo, farinha, fermento. Fermento, onigiri e pão. Esses itens você usa para cozinhar, tá? Na sua casa. Às vezes, por exemplo, pão, onigiri. Você pode comer direto também. Dá uma ajudadinha ali no seu estamino e tal. Mas a intenção é que você... Ah, tá. As turnips ainda estão aqui. A intenção é que você use eles para fazer receitas, né? Cadê o Thomas? Meu Deus. Thomas e seus amigos. E aí, Stu? Como é que você está? Vai, Thomas. Sai daí, pô. Maldito. Já saiu. Ele está em outro lugar. Onde será que ele foi, né? Mas tudo bem. Ele não está aqui. Eu tenho que ficar esperando. Eu vou lá na minha casa rapidinho plantar as coisas. Eu tenho que ficar esperando ele voltar. Eu estou fazendo esse dia aqui 21 sem cortes para vocês verem quanto que essa quest é insuportável, tá? É a que eu menos gosto de fazer do jogo inteiro. Eu vou chegar, plantar ali rapidinho, regar, voltar. É bom para vocês verem o meu sofrimento. Um que eu vou plantar aqui. Vou plantar aqui. Tem mais algum? Não. Beleza. Eu acho que esse vai ser... Talvez eu compre mais um turnip ainda, mas eu acho que é isso para a estação. Eu consegui até fazer um dinheiro razoável, né? Não foi muito, porque meio que eu fiquei com preguiça de ficar indo para a mina direto. E eu não gosto de pescar nos primeiros meses do ano. Eu gosto de deixar para pescar no inverno. Por isso que eu sempre tenho peixe lendário de inverno e não dos outros meses. Falando nisso, eu nem sabia que existiam outros peixes lendários. Eu achava que só tinha um. Ok. Nada ainda. Lá vem a mãe da Mary. Olha como é lá. Ê, prefeito. Boa, 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 boa. Aê, deu tudo certo. Olá, prefeito. Vamos lá com ele. Ó, você trouxe aqueles três turnips para o festival? Sim? Ótimo. Obrigada. Sim. Ah, se houver uma cozinha, essas turnips serão usadas para o festival de culinária. Vendo se juntar a nós nesse dia. Eu tenho a impressão que ele não me pagou. Eu acho que ele não me pagou. Eu acho que eu já tinha esse valor, não já? Agora eu tô confusa. Eu acho que eu vou ter que ver na edição. Eu fiquei confusa. Eu acho que o Thomas me passou a perna, gente. Que horror, Thomas. Não faça isso. Enfim. Voltando sobre o assunto da Popuri. Eu não sei se ela vai me entregar o... Oi, Zeque. Eu não sei se ela vai me entregar o item. É, o ovo. Agora, depois que passar o festival de culinária ou no segundo dia do verão. No primeiro dia do verão é um festival. Então ela não vem em casa, tá? Então vamos dormir. Vamos dormir cedo hoje, 5 horas da tarde. E acordar no dia 22. Um dia de domingo. Faz de conta que ainda... Quero, chega. Enfim. Olá, dog. Olá. E vamos regar aqui e vamos para o festival de culinária. Ué, Ayu, mas você disse que você não ia participar. Sim. E as pessoas mais inteligentes também, que já jogaram esse jogo, notaram que eu pulei o dia do festival de cavalos. A corrida que acontece na praça. Por quê? Primeiro porque eu não tinha dinheiro pra apostar. Nesse jogo tem apostas em cavalos. Sim. Você pode ser induzido ao vício. E segundo, que como eu não tenho cavalo pra correr no festival, nem nada. E não ia ter como apostar. Ele é muito assim, longo pra você conseguir sair dele. Se você não estiver participando, ele é bem sem graça. Então eu falei assim, ó. Não tem pra quê eu fazer isso, né? Eu deixar o pessoal ver esse festival flopado, que não vai acontecer nada. Então é melhor já pular pro dia do festival de culinária. E aí quando for ano que vem, a gente faz esse festival de novo. Se eu não me engano, na versão do Game Boy Advance desse jogo, que é o Friends of Mineral Town, tem festival duas vezes por ano de corrida de cavalos, tá? Vocês podem perguntar se eu peguei ou não o cavalo. E... Peguei. Ele está aqui enlouquecido. Só que eu ainda não comprei o brush, né? Pra dar brush nele. Eu não tenho certeza. Acho que eu não vou cuidar do cavalo nesse save. Tô muito interessada nisso. Então, nosso doguinho. Já falei com o nosso doguinho hoje, né? Acho que já. E vamos para o festival. Porque apesar de eu não poder participar dele, é muito engraçado de assistir. É um festival bem legal. Eu acho que deve ser o festival mais legal que tem na cidade, né? É o festival mais da hora. E aí o que eu vou fazer? Depois que eu terminar esse episódio, eu vou jogando, 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 até o que acontecer primeiro. Ou ter um evento, ou então a Popuri dar o ovo, ou passar para o mês de verão, tá? Porque no dia 30, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês, tá certo? Que é a fazenda do Barley e da May, tá? Tem várias... Aqui que a gente vai comprar uma sovaquinha, Cluvinha. Várias vaquinhas e ovelhinhas. Bora para o festival! Bem-vindos ao Festival de Culinária de Mineraltau. Êêê! Cara, e meu Deus do céu, o que é isso? Bom, então como funcionam as coisas aqui? Todo ano a gente tem os mesmos competidores. E todos os anos, os competidores, como que eu posso dizer? Eles meio que vão fazer a mesma coisa, assim, não é que é a mesma coisa. Mas, é, sempre vão falar a mesma coisa sobre o prato, né? Nunca vai ter uma mudança sobre o prato. Esse festival, ele é bem mais elaborado na versão do remake, né? Que, desse jogo, é um festival bem mais elaborado, é bem mais legal participar dele, tá? Bom, então como funciona? Se você estivesse participando, você estaria na sua casa, faria um prato, pode ser qualquer coisa, e traria pra cá e colocaria... Você chegaria no prefeito e ia conversar com ele. E você colocaria o seu prato aqui e essa seria a sua mesa, tá certo? Então, temos pessoas aqui que cozinharam e trouxeram os seus pratos. Não são todos que participam, são só alguns e todos os anos são as mesmas pessoas. Então vamos lá, primeiro para a Ana, a mãe da Mary. Ó, olá, você sabe, eu amo fazer bolos, mas eu não sou boa em cozinhar nada além disso. A minha mãe, é uma curiosidade, minha mãe chama a Ana, e ela também faz bolo. Então, tipo, eu senti meio, né, close to home esse negócio aqui, né? Enfim, aí a gente tem o Doug. Ó, eu sou o único homem participando de novo esse ano. É engraçado, né, na versão da menina, ele sempre vai ser o único homem, né? Porque não vai ter outro homem que vai participar. Ah, a maioria dos meus pratos são fáceis de fazer. Então temos o pai competindo com outra filha, olha só. Aí temos a mana. Ah, o meu tema é cozinha da mamãe. Eu me sinto bem confiante porque eu faço esse prato todo o tempo. Ela, isso já quer dizer que ela faz esse prato todo o tempo, pensando na Ásia, né, que é a filha dela que foi embora. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é pra mãe da Karen, né? Eu estou ensinando a Karen como cozinhar, mas ela não é muito boa nisso. Ah, eu me pergunto por que ela quer participar no festival de culinária tanto assim. E aqui? Eu tentei o meu melhor. Ah, eu sou uma pedra, sei lá, uma pedra de carvão, mas tudo bem. Oh, você trouxe um prato para entrar na competição, Peach? Não, eu não, infelizmente você me deu uma casa sem cozinha, Thomas. Oh, bem, ainda assim é divertido assistir quem acaba ganhando. Podemos começar a julgar? Sim, você pode. Ah, eu esqueci um detalhe muito importante, esse cara roxo que está aí do lado do prefeito é o Gourmet, tá, gente? Ele que vai julgar os pratos, tá certo? E vamos começar. Ah, o tempero leve deixa os sabores verdadeiros dos ingredientes virem à tona. É, isso é muito bom. Ah, eu nunca experimentei nada como isso antes. O mais engraçado é que na versão do GBA ele fala na cara larga que a comida está horrível. Ele fala, ah, o que é isso? Lá vem o gourmet, cheio de paixão. Ah, esse tem o tanto certo de doce, né? Tipo, está adoçado da maneira certa. Isso é muito bom. Ah, como um profissional, como esperado, isso é muito bom. Ah, parece simples, mas tem um gosto bem complexo. Isso aqui é muito bom. Enche a barriga, hein, gourmet? Quem será que vai ganhar? É o Dong, tá? É sempre o personagem que está na frente e no meio. Isso é engraçado, né? Porque eles sempre deixam o personagem que está na frente e no meio para evitar, né, de ter algum problema ali na hora de fazer o bonequinho em 3D andar, né? Eles meio que deram spoiler, né? Agora, vamos perguntar ao gourmet para julgar o vencedor deste ano? Ah, sim, bem, o vencedor é o Dong. Parabéns, Dong. Ao único homem participando. Você é, no fim das contas, o mestre do yin. É, foi um trabalho profissional. Meus parabéns. Ei! O que vocês têm a dizer, gente? Ah, eu não tenho senso de gosto, então eu não podia dizer qual prata era o melhor. Ah, eu queria participar também. Mas a Ana sempre faz alguma coisa que eu sou boa em fazer, né? Tipo, faz o mesmo bom. Ah, assim que você come a comida dessa vila, você não quer comer nada mais. Eu fico imaginando, né? Deve ser tipo a comidinha do interior, né? Ah, isso é engraçado. Eu usei todos os melhores ingredientes e eu achei que saiu tão bem. Mas o cara não falou mal, ele falou bem do seu prato. Ah, mas que droga, eu não venci. Eu trabalhei tão duro preparando tudo pra hoje. O nosso... É... As vendas do nosso vinho não vão cair. Então acho que não é um problema tão grande. Ah, mas mesmo assim... Tadinho. Ah, eu acho que eu não só paro pro meu pai no fim das contas. Mas eu vou tentar de novo ano que vem. Eu quis até dizer sobre isso, Karen. Ah, mas é lógico que eu não venci. Eu amo cozinhar, mas talvez eu não devesse adicionar álcool a tudo. Ai, meu Deus. Tipo, ela vai fazer um bolo, ela põe no forno e taca álcool no bolo. Ei, você viu isso? Bom, cozinhar é a minha vida. Então, se eu não ganhasse, algo estaria errado. E eu vou falar uma coisa. Esse festival, ele tem uma competição muito alta. É um dos festivais mais difíceis de ganhar. Você só ganha quando você faz... Tem duas receitas que podem deixar você ganhar. Uma é pão com geleia. Se você tiver... Acho que abacaxi, fizer uma geleia com abacaxi e passar no pão e trazer. Ou o outro, se eu não... muito não me engano, é sanduíche. Então, você tem que ter pão, repolho, ovo cozido, maionese ou manteiga. Eu acho que com manteiga funciona também. E tomate, sabe? Então, são receitas bem complexas e que demoram um tempinho pra você conseguir os ingredientes pra fazer. E é difícil de ganhar, tá? Inclusive, tem até um vídeo meu no meu canal. Como eu conto, né? Como foi difícil conseguir ganhar esse festival, tá certo? Então, vamos nos despedir do Gourmet. Porque é a única vez no ano que o Gourmet vem pra cidade. Ah, eu amo esse festival. Porque eu posso dizer pra todo mundo que eles estão fazendo o seu melhor. Ok. O melhor. Então, vamos pra casa. E vamos encerrar esse episódio. Ó, isso foi divertido. Bom, vamos voltar ao trabalho. E assim, eu já vou dar um outro spoiler também sobre o festival de culinária. Geralmente, quem vence é a Anne ou o Doug. Ou seja, pai e filha meio que dominam o festival. Tem uma pequena chance do... Da Ana vencer. A mana, ela quase não vence. É raríssima ela vencer. Mas tem uma chancezinha. Mas a Ana é a segunda, né? Que pode vencer. A Karen nunca vence, tá gente? Nunca vai... A Karen nunca vai dar certo, tá? Então, quem é aí do time Karen, esqueça. Eu só vou fazer o teste pra ver se a Populi tá aqui do lado de fora. Eu acho que não. Vamos ver. Ah! Eita! Ai, Peach. O que foi, May? O que você quer? Ah, o vovô disse que eu poderia brincar hoje. Eu posso ajudar bastante. Posso tirar leite uma vaca? Não, você não pode. Ela vai esmagar seu pé. Não faço isso. As vaquinhas, às vezes, são agressivas. E eu nem tenho vaquinha aqui. É, May. O Peach está trabalhando agora. Não importou nele. Mas todo mundo está trabalhando agora. Eu estou entediada. Oh, minha nossa. Aí, isso aqui é um eventinho, né? Mas assim, dependendo de quanto tempo que você quiser gastar nesse evento, você vai pra igreja ou você vai ver a Ellen. Se você quiser gastar pouco tempo, você vai na igreja. E se você quiser gastar muito tempo, você vai na Ellen. Eu vou fazer a versão indo pra Ellen porque é mais completo, tá? Então vamos lá na Ellen. Ellen, pra quem não sabe, é a nossa querida senhora de cadeira de rodas. A avó da Ellen, que tem um netinho. É, o Stu acabou de me pedir pra brincar com ele, mas eu me canso muito rápido e eu nem consigo ficar de pé. Oh, já sei. É, por que vocês não vão para a igreja? O pastor Carter é bem gentil. Se ele estiver livre, eu tenho certeza que ele vai tomar conta dela. Ai, na verdade não conta dela, né? Na verdade conta dos dois, né? Ah, entendi. Bom, eu não estou ocupado. Eu posso cuidar dela. Na verdade dos dois, né? E assim você fez as crianças. Ah, nessa versão não gasta tempo. Na versão da menina é muito curioso. Você termina esse evento 10 horas da manhã. Olha que diferença da versão do menino. Então, na verdade, você meio que inscreveu o Stu e a May na escolinha da igreja. Foi isso que aconteceu. Ah, vamos brincar de casinha. Ah, achei que você fosse dizer isso. Será que eu sou o marido? Ah, não se preocupe. Eu vou levá-los pra casa antes do pôr do sol. Então, é isso eu acho. Aí todo dia as crianças vão... Acho que elas chegam aqui por volta de meio-dia. E elas ficam até umas 4 horas da tarde com o Carter. Como se fosse uma escolinha, né? Da igreja, assim. E fim. Oi, Popuri. Continua com o coração azul escuro. Mas eu acredito que assim que virar um mês, a Popuri já vai nos amar e nos dar valor. Tá certo, gente? Bom, deixa eu passar pra cá. Entrar de novo na minha casa. E encerrar esse episódio. Porque ele já ficou deveras longo. Tá certo? Deixa eu... Vir aqui. Ah, vamos ouvir o episódio da nossa novela. A Fada e Eu. A Fada e Eu. A História Dele. Capítulo 2. Eu peguei o livro da prateleira como se estivesse sendo puxado por algum tipo de força. Ah... A Fada e Eu, ah? Bom, eu posso dar uma olhadinha? Lendo, lendo. Um desejo será dado. Apenas poder ler esse livro. Bom, se isso for verdade, eu gostaria que a Cristal se apaixonasse por mim. Desculpe, você está vendo esse livro? Continua. Ih, rapaz, ele foi interrompido. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Descobriremos no próximo episódio. Eu não sei se vai ter no próximo episódio. Porque eu não vou fazer igual a minha série que eu fiz lá no canal. De ler todos os dias a novela, tá? Eu vou só ler o dia que calhar mesmo de fazer o vídeo aqui pra Elite. Se eu estiver farmando só, nem tchum, nem vou me preocupar. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente da Elite, tá certo? Voltem também nos outros dias, não só na quarta-feira, pra ver os outros gameplays maravilhosos que tem aqui no canal. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. 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 Obrigado.